Definir minha felicidade é o abraço Essa canção, o símbolo do Ocubo, um abraço aí Não fica tímido não, chega a gente também Tem um lugar que atrai, com uma brisa boa E como os passarinhos fazem, com os braços que a gente voa É de onde surge a paz, é de onde a sorte brota É onde todos são iguais, é lá que o Éden mora O tempo se enganchou de esperar a hora Pegou toda a demora e foi embora A marido da saudade é doce amora O que foi arrecido pela calma aurora Lá é onde mora o pai, onde a água fresca jorra É onde todos cabem e a amizade revidora E pra onde eu vou se você não vai Eu descobri que no abraço de uma pessoa Fico de boa, me sinto nos braços do pai Lá 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 Obrigado Preto, branco e pardo, se todos cabem eu valgo Lá todos tem chance, não existe o bastardo É onde o líder é servo e não tem pobre ou rico O choro chora alegre de onde vem o paraíso Tem sombra, queiga, descanso No jardim nasce afeto A terra é de heróis e de mães, o amor faz seco É onde o fraco é forte, lá o frio se aquece As frutas tem de late, todos se conhecem Não tem torre de babel Um pedacinho do céu Um lugar seguro Onde mana leite mel Reloções não foram aí, vai, a internet é um doce O calor vem de pessoas pra que o doce fosse A tordeira sai a senha pra beber se desfrute As pesas são de conta, fita, fita, fita Quinta, fita, 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 fita Lá, 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 lá A chuva vai, oh Pra onde eu vou se você não vai? Desculpe que no abraço de uma pessoa Fico de boa Desceito nos braços um pai Lá, 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 lá Lá, 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 lá Eu amo É isso aí, bom Satisfação total Dona Kelly, Fogo Feijão, DJ FJ Eu, Kleber, ao Grupo Alcubo Certo? Tamo junto e misturado Um beijo no coração de geral Tem a saideira, DJ? Tem a saideira?